Bem-vindos a um dos mais famosos, se não o mais famoso circuito da Fórmula 2. Uma pista sem nenhum espaço para erros, que exige o máximo do talento que esses jovens pilotos tiverem. Estamos prontos para a largada aqui em Monte Carlo. O circuito de Mônaco é na prática o mesmo desde a sua inauguração em 1929. É estranho pensar que essa volta de 3,4 quilômetros leva os pilotos através de quase todo o país. São 19 curvas, mas não há muitos pontos de ultrapassagem. Essa é uma pista que recompensa as boas habilidades técnicas. Estamos quase prontos para começar e é assim que o grid de largada vai ficar para a corrida de hoje. Daniel Tickton está na pole position, com o Theo Porcher começando ao lado. Tickton está na pole position, com o Theo Porcher começando ao lado. Tickton está na pole position, com o Theo Porcher começando ao lado.